Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os aplicativos de viagem que eu mais utilizo e que eu recomendo a você de instalar também no seu celular e testar, né? Ver se você gosta, se você vai usar, enfim. São aplicativos que eu gosto bastante e que eu acho que são muito legais pra quem gosta de viajar, né? E também pra te ajudar em algumas etapas da sua viagem. Então fica comigo até o final que tem várias dicas de aplicativo que com certeza, pelo menos um, vai te atender perfeitamente. Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu tenho esse canal aqui de viagem. Se você ainda não me conhece, né, eu te indico se inscrever aqui embaixo pra não perder nada, não perder nenhum vídeo que eu trago por aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, eu tenho aqui o Melhores Destinos. E aí, gente? Nos erros de gravação, o Melhores Destinos não tá abrindo. Mas eu vou abrir o site deles pra vocês entenderem um pouquinho de como ele funciona. Eles têm várias promoções de passagem. Então, muitas vezes são passagens que passam por dois locais diferentes e foi através do Melhores Destinos que eu achei passagem como R$1.900 pra Vancouver, que eu achei R$1.700 pra Chicago. Então, são os valores imperdíveis mesmo. São os valores muito, muito bons. Então, abrindo aqui, né, o site deles é bem parecido com o aplicativo. Você vai ver aqui, ó, 10 excelentes promoções de viagem. Rio Quente com voos mais hospedagem, com meia pensão a partir de tanto, hotel no sul de Minas, tal, tal, tal. Eu, normalmente, uso as promoções de passagem, né? Então, você pode vir aqui no menu, passagens aéreas. Você pode pesquisar ou você pode ver aqui embaixo, né, as passagens aéreas que estão baratas. Então, por exemplo, você pode ver aqui, ó, Miami, R$1.400. Aí, você clica e aí você vai ver aqui, ó, todas as passagens, né, todas as origens. Então, se você for descendo, ó, você vai ver Rio de Janeiro tá R$2.100,00, São Paulo R$2.100,00, mais R$1.400,00 tá aqui, ó, saindo de Brasília, né? Então, você vai vendo isso aqui, as passagens terminam muito rápido. Então, o ideal é que você, se estiver procurando, né, coloque alguns alertas. Então, o próximo aplicativo é o Decolar. Decolar eu uso bastante e eu uso também mais pra voos. Então, você pode tanto colocar aqui de volta, quanto pesquisar só ida. E esse aqui que eu gosto muito, que é Multidestino. Então, se você quiser ir pra dois lugares ao mesmo tempo, você pode colocar aqui os trechos, né, pode adicionar mais trechos. Você pode colocar aqui, de Rio pra tal lugar, depois de tal lugar pra tal lugar. Então, você pode fazer uma passagem completona, né, com vários destinos, né, pra você aproveitar ainda mais a sua viagem. Eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre stopover. Então, se você não conhece, se inscreve aqui no canal, porque esse vídeo vai ficar incrível. E ele vai te mostrar como que você pode conhecer, né, mais de um lugar pagando só um valor pela passagem. Então, não esquece de se inscrever pra conferir esse vídeo que vai te fazer economizar muito dinheiro e conhecer mais locais. Bom, então aqui eu vou colocar aí de volta. E aí eu posso colocar aqui, Rio de Janeiro, que é onde eu moro. E aí eu vou colocar Chicago. Pra ver as opções que ele vai me dar. E aí eu deixo aqui, ainda não defini as datas, procurar. Ou você pode colocar a data que você quer. E aí ele vai te dar, ó, as passagens mais baratas que ele achou. Então, ele tá vendo aqui, ó. 4 mil, tá vendo como a passagem pra lá é cara, ó. 4.700, 4.800. Então, assim, você vê o quão barato foi a passagem que eu achei, né. Então, eu paguei 1.700 pra ir pra Chicago. Então, o que a gente pode fazer aqui na decolar? Se você achar que esses voos aqui estão muito caros, né, pra você, é só você vir aqui em alerta. Aí você vai colocar o seu e-mail. E vai vir aqui em criar alerta. E aí, ó, o seu alerta de preços, a testa de cargo foi criada. E aí, a partir de hoje, né, a gente vai receber as promoções, né, que vierem. Então, é muito legal esse aplicativo. O próximo aplicativo que eu uso bastante é o Skyscanner. E ele funciona da seguinte forma. Ele também é um explorador de passagens. E eu gosto muito de como ele funciona. Eu vou colocar aqui Rio de Janeiro. Vou usar os mesmos exemplos. até Chicago. E aí, ele vai fazer uma busca também. Todas as datas, né, e os valores que ele tá achando. Se você gostar de algum, por exemplo, ah, esse aqui de junho, né, tá um pouco mais barato do que os outros. Você pode clicar e ele vai te mostrar, ó, todas as companhias, os valores, a quantidade de escalas, né, a quantidade de escalas, né, enfim, tudo isso direitinho. Se você, por exemplo, escolher algum deles, você pode vir aqui, escolha um fornecedor e aí você vai pro site. Então, você vê aqui, ó, que ele te dá todos os sites que vendem passagem. O Sky Scanner não é pra você comprar a passagem nele. Ele junta todos os fornecedores que fazem, né, essa venda de passagem. Então, ele pega todas as promoções de todos os lugares e coloca aqui no aplicativo deles. Então, você consegue ver qual site que tá valendo mais a pena e comprar nesse site. E uma outra coisa que eu também acho muito legal aqui do Sky Scanner é que você pode colocar, por exemplo, Rio de Janeiro para qualquer lugar. E aí, ele vai te mostrar aqui, tipo, ah, pro Brasil tem a partir de R$ 76,00. Pro Chile, a partir de R$ 1.140,00. Pro Uruguai, pra Argentina, Peru, tal, tal, tal. Então, eu posso colocar, por exemplo, Rio de Janeiro pro Chile. Aí, ele vai te mostrar, ó, Santiago, Calama. Aí, você clica aqui, Santiago. Ele vai te mostrar, ó, tem um voo direto de 2 a 9 de junho, 7 diários por R$ 1.400,00. Aí, você, ah, eu gostei desse aqui. É só você vir aqui e comprar ele. No Sky Scanner, você também consegue botar alerta. Então, é só você vir aqui, ó, em viagens. Começar a planejar uma viagem, voo. E aí, você coloca, ó, para, por exemplo, Chicago. E aí, você vem aqui, nesse cantinho aqui esquerdo. E bota aqui, ó, quero ser avisado quando mudar o preço. Criar. E aí, pronto, ele já tá com alarmezinho. Próximo aplicativo é Booking.com. Não vou passar tanto por ele agora, né? Todo mundo sabe que eu uso bastante. Inclusive, nas últimas hospedagens que eu fiz, eu só me hospedei pelo Booking. Então, toda vez vai ter vídeo aqui no canal das hospedagens. Para quem ainda não conhece, né? Me avisa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo só falando sobre ele. Mas é de hospedagem. Então, lá no Booking, você consegue reservar pousada, hostel, hotel. Então, tem de tudo. Tem até quartos, né? Casas de pessoas que eles colocam para você fechar lá. Então, é muito interessante. E eu sempre uso ele. Esse Eventbrite é um aplicativo que eu recomendo bastante. E ele funciona assim. Ele te mostra eventos populares. Não só de graça, como também ele mostra os pagos. Mas você pode escolher para ele mostrar só os de graça. E eu uso bastante quando eu vou para outros lugares. Por quê? Aqui você consegue pesquisar o que você quer. Então, por exemplo, aqui ele está dando a minha localização, né? Mas eu vou colocar aqui Chicago, que é o exemplo que eu estou dando. E aí eu coloco a qualquer hora, estou com vontade de qualquer coisa. Descubra coisas para fazer. E aí ele vai te dar vários eventos que estão acontecendo nos próximos dias, nos próximos meses em Chicago. Então, se você vier aqui para o lado, você consegue filtrar. Ah, eu quero eventos de música, eu quero eventos de negócios, eu quero eventos de comida e bebida, de artes, filmes, esporte, saúde. Enfim, você pode clicar onde você quiser. E você também pode vir aqui em filtros e colocar aqui apenas eventos gratuitos. Aplicar. E aí ele vai te falar tudo que tem gratuito nos próximos dias. Então, por exemplo, aqui, ó, tem karaoke night, tem stand-up comedy. Quando você clica, tem uma pequena explicação, né? Fala onde que é. E aí aqui você tem mais explicações, né? Do que que é o evento. Então você tem como ver, né? A programação do evento e saber o que que vai acontecer. E aí, se você gostar, né? É gratuito, é só você vir aqui e se inscrever. Então você coloca seu nome, seu e-mail, enfim. E se inscreve. E aí é isso. Tem várias outras coisas, né? Você pode ir olhando aqui. E isso eu acho que é algo muito legal. Porque, assim, tem algumas coisas que são pagas. Mas a maioria é bem barato, assim. Tipo, se for fora do Brasil, né? 5 dólares, 10 dólares. E é uma coisa muito legal. Porque você também pode achar várias atividades pra fazer de graça. Então eu gosto bastante desse aplicativo. E é um aplicativo que eu descobri meio que por um acaso. E eu uso bastante esse aplicativo. Eu não vejo muita gente falando dele. Então, esse aplicativo é muito bom. Esse Wallet é da própria Apple. Então não vou mostrar ele. Airbnb também é um aplicativo que eu uso bastante. Pra ver locais pra ficar, né? Alugando um local inteiro. Uma casa inteira. Um apartamento inteiro. Então gosto muito também dele. Não vou passar tanto nesse vídeo. Mas se vocês quiserem um vídeo específico sobre o Airbnb. Ou sobre aplicativos de hospedagem. Me informa aqui nos comentários que eu faço um específico deles. O próximo é The Palo. E como que é esse aplicativo? Esse aplicativo eu conheci através da Mari. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo também. É um aplicativo de locais instagramáveis pra fotografar. E eu achei incrível esse aplicativo. Ele não tem ainda pro Brasil, né? Ele tem locais nos Estados Unidos. Tem em Dubai. Turquia. No Canadá também, né? Então assim, você pode vir aqui em Search. E aí você coloca o local que você quer ir. Por exemplo, Chicago, né? Que é o exemplo que a gente tá dando. E aí ele vai te dar vários locais. Inclusive esse cafezinho é muito lindo. Eu fui lá. Ele vai te dar locais instagramáveis. Então se você quiser, né? Ir em algum desses lugares. É só você ir, por exemplo. Essa lavanderia aqui colorida. Eu não conheço, né? Então você pode vir aqui. Então você pode vir aqui em Let's Go. E ele vai te dar o endereço exato pra você chegar nesse local. E aí você pode fazer isso com vários, né? Por exemplo, esse aqui eu conheço. Nature Boardwalk. Mas esse aqui, Pizza Love You, eu não fui. Então posso vir aqui. Também posso adicionar nas minhas viagens, né? Posso criar aqui uma viagem tipo Chicago. E salvar esse local pra eu não esquecer de ir. E aqui tem uma foto também pra dar de exemplo, né? Esse local. Então você tem aí duas fotos bem bonitas. Eu com certeza iria nesse local se eu soubesse dele antes. E é muito bacana, né? Se você for pra um desses locais que tem aqui, né? Não carregou tudo ainda, ó. Mas tem vários lugares lindos. Tá vendo? Pra tirar fotos. Então, enfim. É um aplicativo muito legal. Não tem ainda pra todos os locais, né? Mas é uma super dica que eu conheci com ela. O próximo é esse XE. Ou XE. Não sei como fala. Que ele é basicamente de conversão de moeda, né? Então achei muito legal esse aplicativo. Ele não é só pra isso. Mas é pra isso que eu utilizo. Então eu posso colocar aqui um valor. Por exemplo. Ah, eu quero saber quanto que dá 100 reais em outras moedas, né? Então eu já vejo aqui que os 100 reais. Ele tá valendo 18 dólares e 64. Dólar canadense 22. Euro 15. E por aí vai. Então eu gosto bastante dele pra isso. E agora indo pra outra página. Tem bastante aplicativo. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. E se você estiver aqui até agora. Não esquece de se inscrever no canal. Curtir. E comentar aqui. O que você tá achando. E se você quer outros conteúdos desse tipo por aqui. Próximo é o Seat Mapper. E como que funciona. O Google Maps. Ele dá as opções, né? De transporte público. A pé de carro. Enfim. Esse aplicativo. Ele também te dá a opção. Considerando patinete elétrico. Considerando a bicicleta. Então é bem legal. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, Lincoln Park Zoo. Que é em Chicago. E vou colocar pro The Bean. Então você vê aqui todas as opções que ele dá. Ele dá a opção andando. Ele dá a opção de Uber. De Lyft. Dá a opção de bicicleta. Me dá a opção do Dive. E ele também mostra que se eu for andando. Se eu for de bicicleta. Quantas calorias que eu vou perder. Então ele fala a quantidade de minutos, né? Que eu vou levar. Então assim. Andando eu vou levar uma hora. E de bicicleta eu vou levar 30 minutos. E aí ele dá algumas sugestões. Ó. Você pode ir andando. E depois pegar. E depois pegar o trem. Você pode ir andando. E depois pegar um ônibus. Né? Então você vai aqui. E aí ele vai falar. Ande até a Clark. Clark. E depois pega o ônibus 36. Então se você clicar aqui no Dive. Ele também te dá a opção. Onde você pode pegar essa bicicleta. Então por exemplo. Ele mostra aqui. Que aqui tem duas bicicletas. Aqui tem uma. Mas aqui tem 27. 12. Enfim. Mas você tem que andar até pegar. Né? Então por exemplo. Esse aqui que fica mais perto. Ainda tem 12 bicicletas lá. Então posso pegar. E aí ele fala aqui. Quantos milhas você vai pedalar. E aonde que você vai deixar. A sua bicicleta. Então adoro também. Esse aplicativo aqui. O próximo é o Travel Spend. Que é mais ou menos. Um gerenciador de viagens. Né? Então. Eu vou criar aqui uma viagem. Vou colocar aqui. O meu orçamento é. 2 mil. Dólares. E a minha viagem é de hoje. Até dia 30. E aí. Como que funciona. Né? A gente. Começa a criar. As despesas. Né? Então. Ele é um aplicativo. Para gerenciar as suas despesas. Você vai colocar aqui. Por exemplo. Que você gastou 15 dólares. Dá até para você colocar aqui. Hoje. Posso adicionar uma foto. Posso também colocar uma nota. Posso colocar. Se foi dinheiro. Ou cartão. Usei do orçamento. E eu usei. Para. Comer. Né? Então. Eu venho aqui. E boto guardar. Então. Aqui. Ó. Eu já tenho. 15. E aí. Aqui. Já está falando. Ó. Do total. É. 1.985. Que eu ainda tenho. E de hoje. Eu ainda posso gastar. O 235. Baseado na quantidade de dias. Que tem a minha viagem. E se eu for aqui. Em estatística. Ó. Ele já mostra também. O meu orçamento diário. O meu gasto médio diário. Total até a data. E o excedente. Né? Então. O que está faltando. Para eu completar. O meu orçamento diário. E aí. Você também pode. Acompanhar as suas despesas. Com outros viajantes. Então. Você pode adicionar amigos. E dividir os custos. Dessa viagem. Aqui tem também o mapa. Eu não vou clicar. Porque ele dá a localização. Que eu estou nesse momento. Então. Eu não vou clicar nele. Mas. É muito simples. Né? É só você vir aqui na viagem. E aí. Você vem adicionar. Coloca uma outra coisa. Né? É legal que você pode adicionar. A foto da notinha. Foto exatamente do local. Que você está. E você pode colocar de tudo. Né? Você pode adicionar uma nova categoria. Ou colocar. Né? Uma categoria qualquer. Taxa de câmbio. Mantimentos. Bebida. Voo. O que foi que você gastou. E aí. É legal que você pode acompanhar. Né? O gasto da sua viagem. E não se perder. O próximo aplicativo. O aplicativo é o TripCoin. E o TripCoin é bem parecido. Eu vim aqui nas minhas viagens. Né? Eu tenho essa viagem aqui feita. Que eu fiz para mostrar para vocês. E ele faz a mesma coisa. De adicionar. O local. Que você gastou. Por exemplo. Restaurante. A. E aí você bota. 10 dólares americanos. Categoria. Alimento. Pago com. Dinheiro. Ou você pode também adicionar uma nova forma de pagamento aqui. Pode botar a data. Pode especificar a cidade. Colocar o comprovante. Pode dividir em um dia. Pode dividir em mais. Enfim. Você vem aqui e salva. E aí você tem. Aqui também. Os seus gastos. Né? Então esse aqui é bem parecido com o outro. É. Eu ainda estou testando para ver qual eu gosto mais. Mas. De qualquer forma. Os dois são bem legais. Esse aqui você também pode. Ó. Exportar em arquivo Excel. Né? Os seus gastos. Então é uma questão mesmo de. Baixar os dois. E ver qual que você curte mais utilizar. Better Trip. É um aplicativo que ele. É. Organiza toda a sua viagem. Então não só. A parte de orçamento. Mas ele também te dá. É. Para você organizar a sua bagagem. Né? Então vamos vir aqui. E vamos criar uma viagem. Para vocês verem como ele funciona. Vou colocar qualquer data. Pretendo gastar. Mil reais. E aí eu venho aqui em organizar bagagem. E aí eu posso colocar. Item de esporte. Bola. Quantidade. Duas. E aí. Ele vai ficar aqui. Né? No meu. Na minha bagagem. E eu salvo. A partir desse momento. Tem várias coisas que eu posso fazer aqui. Né? Então eu posso. Ó. Se você ver. Aqui ele está falando que bagagem está marcado zero de um. O que que isso significa? Que eu ainda não fiz nada da minha bagagem. Né? Então. É só eu vir aqui em marcar. E aí eu marco que eu peguei as duas bolas. E aí já aparece aqui. Bagagem um de um. Orçamento. Abre aqui o quanto eu coloquei. Então eu posso colocar aqui ó. Quanto que eu gastei, né? E as inscrições. Aqui vai aparecer todos os gastos. É que eu ainda não cadastrei nenhum. Aqui em itinerário. Eu posso colocar onde eu vou em cada dia. Né? Então eu coloco o título da tarefa. O horário. Peço se ele vai me lembrar ou não. Adiciona a tarefa. Então você consegue colocar aqui todo o seu roteiro. Né? E eu baixei ele especificamente por isso. Porque às vezes eu esqueço o que eu fiz. E aí depois eu quero falar sobre. E aí eu acabo esquecendo o local que eu fui. Ou onde eu comi. E aí eu tenho que ficar vendo as fotos. Então eu acho que isso vai ajudar bastante. Para lembrar exatamente de tudo que eu fiz na viagem. E aqui você também pode tirar a foto para colocar nesse seu álbum. Né? Então é legal que você pode tirar uma foto de alguma coisa específica. Só para ter aqui registrado. Bom. O próximo aplicativo é o Flyo. E o Flyo nada mais é que você colocar os voos que você vai pegar. Né? Então é só você colocar pela rota. Né? É só colocar a data. O aeroporto de ida. O aeroporto de chegada e procurar. Ou pelo número do voo. Então você adiciona aqui. E vai ter os seus voos todos em um mesmo lugar. Packpoint é para fazer a sua mala. Então ele ajuda bastante se você for uma pessoa que esquece bastante coisa. Então se eu colocar aqui Chicago. Coloca a data da minha viagem. Quanto tempo que eu vou ficar. Bota o que é a lazer. Seleciona as atividades. E aí eu vou colocar por exemplo. Água de fotografia. Internacional. Praia. Jantar. Corrida. E aí eu venho aqui em fazer as malas. E aí aqui ele já dá a lista da mala. Então você pode também remover o que você quer tirar. Então ele já dá a previsão do tempo no local. E ele já mostra aqui por exemplo. Itens de fotografia. Bolsa da câmera. Tripé. Monopé. Cartões. Aí vamos supor. Monopé não faz sentido pra mim. É só eu vir aqui. Ocultar. Ou tem alguma outra coisa que eles esqueceram. Vem aqui e coloco. Câmera. Adicionar. Beleza. Já tá aqui. Então isso ajuda bastante. Porque já vem mais ou menos pronto várias coisas. E você pode tirar e colocar novas. Então já vem aqui tudo direitinho. É só você vir aqui e ir marcando o que você já colocou na sua bagagem. Split Wise. Ele é basicamente pra você dividir as despesas com seus amigos. Então eu coloquei minha amiga aqui de exemplo. A Yasmin. E aí eu coloquei que ela me devia 15 dólares. Eu coloquei como se a gente tivesse ido pra algum lugar. E a gente gastou 30 dólares cada uma. Ia pagar metade. Então é muito legal que você pode vir aqui e adicionar. Por exemplo. Vou adicionar a Yasmin. E vou colocar restaurante. Vou colocar que a gente gastou 20 dólares. E aí aqui a gente pode colocar. Eu paguei. E a gente vai dividir igualmente. Então a Yasmin vai ficar me devendo 10. Ou a gente combinou que a Yasmin iria pagar essa compra. Então ela vai me dever 20. Eu paguei. A Yasmin pagou. E a gente precisa dividir. Então eu vou ficar devendo 10 a ela. Ou a gente combinou que eu pagaria essa compra. Então eu preciso dar os 20 pra Yasmin. Então você escolhe. E aí já vem aqui em salvar. Então ele já vai aparecer. Ele já vai fazer a conta. Como eu tinha colocado que ela me devia 20. E agora eu devo 20 a ela. Na verdade gente. Eu vou dever só 5. Porque é 20 menos 15. Então é legal que ele já faz todo esse racional aqui mesmo. Então depois você pode só vir aqui. Isso é muito bom pra quem faz viagem em grupo. Que um fica devendo o outro. Depois um deve o outro. E sempre vai fazendo no caderno. Ou no celular conta. Mas eu devo 20. 20 menos. Aqui ele já faz tudo pra você. Esse próximo aplicativo é um Loud Buddy. E ele serve pra você explorar o que tem nos aeroportos. Então por exemplo. Eu vou colocar aqui o aeroporto do Rio de Janeiro. Galeão. Ele entra aqui no Galeão. E ele já fala aqui pra gente o que tem. Então tem o Plaza Premium. Tem a sala VIP. Que não pode acessar. Esse aqui você acessa a partir de 48 dólares. Esse aqui a partir de 35. Então é legal. Que aqui ele te dá todas as opções. Dos locais que você pode ir. Que são VIPs. Pagando. E pra ter acesso a toda a comida. Tudo que tem lá dentro. Então quando você vai fazer uma estadia muito longa no aeroporto. Isso é muito legal. Porque tem locais que você pode tomar banho. Que você pode comer. Beber. Então ficar à vontade lá dentro. Então às vezes você paga. 20 dólares que vale a pena. 30 dólares que vale a pena. Pra sua viagem. Então é só você vir aqui. Já vai mostrar tudo. Né. E aí por exemplo. Se você quiser. É só você vir aqui. E aí você pode comprar com eles. Né. O acesso. O próximo e último. É o tripsapp.com. Que também é de planejamento de viagem. Então tem como você planejar. E deixar no rascunho. Você pode colocar as atividades. As experiências. Enfim. Bem parecido. Com o outro. Eu vou criar aqui rapidinho. Ele também já dá. Algumas opções. De roteiro. E você pode só alterar. Né. Então ó. Nome da cidade. Chicago. Eu venho aqui em próximo. E aí eu vou colocar aqui. Quantos dias. Vamos supor. Eu vou colocar 5. E vou botar aqui próximo. E aí ele vai te perguntar. Se você ainda não definiu onde ficar. Se você já tem. Ou se você vai adicionar depois. Vamos supor que eu já tenho onde ficar. Vou no próximo. Não vou colocar isso agora. Vou direto para as atividades. E você vai escolher aqui. O que você gosta mais ou menos. Então vou botar aqui. Que eu gosto muito. De parque. Gosto um pouco de compra. Gosto de locais turísticos. Vou deixar assim. Criar plano de viagem. E aí ele vai me dar aqui. Algumas atividades. Que eles acham legais. Para o meu caso. Né. Então ele vai colocar aqui. Parque Millennium. Cloud Gate. Grand Park. Buckingham Fountain. E o auditório. Eu posso também tirar essa atividade. Mudá-la de ordem. Assim. Subir. Essa atividade. Mexer. Tirar ela para mim. Ah. Não quero isso aqui. Removo. E. Vai me dar mais ou menos. Né. As atividades para todos os dias. Então se eu vier aqui em dia 2. Já tem outras opções. Dia 3. Já me dá outras opções. E é isso. É bem legal esse aplicativo. Para você ter uma noção. Né. Do que você pode fazer. Eu acho que ele dá poucas opções. Mas. Deve ter outros locais. Que ele consegue dar mais opções. De qualquer forma. Eu gosto muito de consultar ele também. Bom. Então. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Com os aplicativos de viagem. Que eu recomendo. Se você usa outros aplicativos de viagem. Também deixa aqui nos comentários. Que eu vou adorar conhecer. E quem sabe. Indicar num segundo vídeo. Desse mesmo tema. Então. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.